Pessoal, estamos aqui hoje no bar do Pipoca, aqui na rua Arthur Thomas, quase que vizinho da padaria do Miranda. O Pipoca é meu amigo antigo, filho do saudoso Tião Pipoqueiro, e ele está nesse bar aqui já há 27 anos. Tem uma clientela muito grande, os clientes dele vêm todo dia, e aqui nós temos alguns deles. Dilão, aí Zé Carlos, está bem gelado ou não? Bem gelada? Tudo bem Zé Carlos? Fala alguma coisa do Pipoca aí, não fala mal, senão depois... O Holand vai bem, obrigado, tá? Só isso. E aqui o filho do Pipoca, né? É isso aí, sou filho dele, filho do Pipoca, e aqui o Pipoca. Valeu pessoal. Pipoca, cada vez que eu venho aqui, você tem menos cabelo, hein? O que está acontecendo? Não, duro que é o problema. A idade vai chegar, né? Mas viu, conta aí a tua história, 27 anos aqui. É, 27 anos que estamos aqui no comércio aqui em Holandia, aqui, né? Logicamente que a gente, quem que não conhece o Pipoca aqui dentro do chão, por exemplo, que foi o grande Pipoqueiro de Holandia, né? E estamos aqui. Os mais antigos todos te conhecem, né Pipoca? Ah, com certeza, né, Farinha? Ô, Pipoca, a clientela está boa, graças a Deus. Ora, a gente está vivendo como se pode, como é que uma crise, como está aí, então... Mas a gente está assim, para comer um prato de ronho de feijão também, a gente não precisa de muito, não é verdade? Você tem uma clientela que acompanha você já há muitos anos, né? Com certeza, assim, uma amizade bem antes, porque a gente tem 60 anos praticamente em Holandia, né? Os caras esquecem de pedir benção para a mãe, mas vem tomar um aqui, né? Ah, mas eu matei algumas, assim, a sua esposa, por exemplo, falou assim, não demora muito para vir embora, não. Mal dura aqui, vai, conversa vai, conversa vem, que hora você fecha? Às vezes você quer fechar 10 horas, vai até meia-noite? Eu acho que agora, depois dessa pandemia, bem assim, foi, lógico, a meia, né? A gente, assim, 8, 8, 8, 8, 8 e meia, dependendo... Você tem algum cliente, assim, que você tem que pedir para ele ir embora, ou não? Olha, rapaz, uma coisa que eu falo para você, viu, Valendo, é difícil, porque a gente, como comerciado... Não, tudo gente boa, né? Eles mesmo se tocam, assim, na hora... Não, uma vez eu fui tomar uma num bar aí, com um amigo meu, e esse amigo meu não queria ir embora, rapaz, o cara queria fechar, e ele falava, dá mais uma aí, a saideira. E sabe quantas saideiras na sua mão? Acho que umas 10. Aí o cara chegou, acho que 11 horas da noite, agora não vai dar. Você vê quando tu tem um churrasco, assim, porque não tem hora. Uma carninha, né? Aí começa a jogar um truquinho, né, Valendo, e assim vai indo, não é verdade? Mas faz um agradecimento aí para a tua clientela? Ô, logo, com certeza disso, eles já sabem disso aí, que a gente... Porque sem eles também a gente não é nada, eu acho que todo comerciante, assim, sem a clientela que a gente tem, por exemplo, todos eles, assim, como o Dilão, o seu preso, o Roma, por exemplo, o Luís, o Ronaldo, enfim... Partes, né? Uma coisa assim que a gente, logicamente, só agradecer. Pipoca, parabéns aí. Obrigado. Pelo bar, pelo atendimento, continue assim. Muito sucesso para você. Obrigado, obrigado. Aí, aqui, nós temos um reservado aqui, né? Tem uma cozinha aí.